Vamos lá! Vamos lá aí, todos! Hora brasileira! Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos fogo dentro do mundo Todos os dias antes de dormir Lembre-se do como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Gosto do amor sagrado É bem mais belo que esse sangue a marco E tão sério E selvagem 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 Vamos lá! Vamos lá! Música Veja o sol Graça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo 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 tempo Temos nosso próprio 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 tempo E aí